Especialista em marketing, mestre em educação, professor da formação Getúlio Vargas, autor de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, entre eles, o que nós vamos sortear, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Atualmente é o responsável pela execução da política de turismo, traçada pela administração da cidade do Rio de Janeiro. Maurício, muito bem-vindo a Cabo Frio. É muito prazer que nós o recebemos aqui junto com o Três de Turística. Bem-vindo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela apresentação tão generosa. Um enorme prazer estar aqui em Cabo Frio, num município desde a época dos Tamoios, sendo trabalhado com tantas guerras, com tanta luta, com tanto pau-brasil de ótima qualidade. e que a gente possa estar aqui sem nenhuma pretensão de trazer verdades absolutas, mas pra que a gente possa estar trazendo aos senhores a oportunidade de reflexão. Ramar Radamesh, eu queria agradecer o convite, a ida dos senhores, de toda a sua equipe, a Camila fez essa ponte, a Camila Matos fez essa ponte entre nós, nova membra do grupo, da equipe. Isso traz pra nós a oportunidade de saber o quanto vocês querem avançar nesse processo. Foram buscar a gente lá no Rio de Janeiro, foram trazer a oportunidade de pensar o que talvez a cidade, que talvez tenha sido tão bombardeada, ali o nosso Estado tem sido tão bombardeado pela mídia, e o que a gente precisa fazer pra avançar. Eu acho que o nosso Estado é inoxidável, eu acho que a gente é igual a Vale de Boa Mua, vai lá embaixo, né, e volta. Isso acontece por uma coisa, porque a gente tem um recorte geográfico que nos favorece, o nosso Estado é lindo, e mais, tem que ser um povo acolhedor, um povo flexível, ágil, e estar sempre de braços abertos para as oportunidades. Então, eu queria agradecer, e aí, em nome do nosso secretário, eu não vou colocar mais nomes aqui, mas, né, Marco Nadega, de Macarek veio, o Roberto, João Mar Pereira, alguns alunos aí que a gente encontrou ao longo desse encontro aqui, mas, queria ter a oportunidade de conversar com os senhores, e mais do que isso, eu não sou da RioTura, eu estou na RioTura, tem três anos. Então, eu venho da iniciativa privada, e o que a gente tenta trazer para a RioTura é um pouco dessa velocidade, da vontade de fazer, da capacidade que a gente tem de integrar pessoas, processos, uso de tecnologia, para que possamos, então, alinhar um plano. Quando eu cheguei na RioTura, e a RioTura não deve ser diferente de outra prefeitura, o que traz para nós, assim, um desafio, é de podermos garantir um plano, uma continuidade. Coisas que o brasileiro, de modo geral, não adianta ocupar nenhum na prefeitura, o brasileiro tem já isso como um defeito, talvez, a gente tem muitas qualidades, mas um defeito que nós temos é o da descontinuidade. Começamos o inglês e paramos, começamos uma dieta e para, começa uma academia e para, começa, e começa uma ponte e para, começa o metrô e para, começa... Então, esse vício que nós temos precisa ser quebrado. E só pode ser quebrado com a mudança de comportamento, com encontros como esse, com a capacidade de trazermos aqui ao encontro, a discussão, as diferenças. E isso trará aos senhores, talvez, a oportunidade de pensar um turismo novo, com a Cabo Frio, um turismo mais sustentável, um turismo desenvolvido, um turismo que possa estar mexendo com a economia, uma economia que não é só de Cabo Frio, mas de toda a região. A gente, às vezes, pensa de forma isolada, às vezes pensamos de uma forma individualista, e aí, quando a gente fala em complexos turísticos, a gente lembra de Las Vegas, aonde nasce um hotel, nascem outros e aumenta a demanda, aumenta o fluxo. Aonde nasce um cassino, ao lado tem um outro cassino, e ao invés deles disputarem o público, eles somam aquele destino, esse público, e trabalhando isso, portanto, de forma compartilhada. Então, eu acho que o grande objetivo é muito mais pensar coletivo, é muito mais pensar de forma compartilhada, de forma inteligente, para que possamos juntos construir, não só um Cabo Frio mais forte, mas um Estado mais forte. Cada vez que eu vou a um evento, representando a cidade do Rio de Janeiro, eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre as belezas do nosso Estado. Porque eu entendo que o Rio de Janeiro, enquanto cidade, ele vai ficar muito mais forte se o interior tiver fortalecido. Que a gente aumente o tempo de permanência, que a gente aumente o tempo de consumo, que a gente gera emprego, renda, que eu acho que é esse o problema do nosso Estado. Nosso problema, claro que a gente passa por uma crise, muito mais do que política, mas uma crise ética, uma crise moral, uma falência moral, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa de esperança. E em um evento como esse, não une pessoas do bem, não une pessoas que querem fazer, que estão aqui por algum motivo, por algum propósito, e que quando juntos pensarem de uma forma planejada, porque também é uma outra questão, o brasileiro tem muitas qualidades, eu já falei, mas também tem a história do não planejamento. A gente às vezes não sabe o que vai fazer na próxima semana, nas nossas áreas de trabalho, mas sabe até 2020, quais são todos os feriados ponte, que o nosso Brasil de feriados nos proporciona. Aliás, para um distrito como esse, o Brasil de feriado é muito bom, muito importante. E isso tenha sido também momento de planejamento de todas essas informações. Mas eu queria começar então o nosso encontro, e em qualquer momento os senhores podem me interromper, mas eu separei o nosso encontro em três partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Cabo Frio, e depois eu apresentarei o caso Carnaval Rio de Janeiro. Os números, os dados, o que a gente fez para isso. E depois ainda sobra tempo alguma campanha de Rio de Janeiro, para que vocês possam ter a capacidade de pensar o que podemos fazer juntos. Perfeito? Então são três partes. Eu queria começar aqui, primeiro,